Para se ter uma ideia, foi necessário transportar a carga apreendida em um caminhão, um furgão, além de dois carros. Mais de 72 mil maços de cigarros, nacionais e internacionais. De acordo com a polícia militar, a denúncia partiu dos próprios vizinhos que moram próximo ao depósito clandestino. As nossas guarnições foram averiguar e essa garagem se encontrava fechada, mas conseguiram levantar informações de que o proprietário dessa garagem residia em uma casa em frente. Nessa casa, ao ser atendido por uma mulher, já foi possível visualizar algumas caixas de cigarro abertas, cigarros importados, e ao ser questionada, ela fez contato com o proprietário desse material, que chegou ao local e não soube dar uma informação precisa sobre a procedência do material, nem mesmo apresentar nota fiscal. O dono da carga é um homem de 36 anos. Ele foi levado para prestar esclarecimentos na Polícia Federal em Juiz de Fora. Onde ele foi ouvido e não tendo procedência esse material, a Polícia Federal ratificou o flagrante, tendo sido autor preso. A Polícia Militar orienta sobre a importância de que a população denuncie casos que possam configurar crimes. A gente ressalta a importância da participação da população no combate à criminalidade. Esse é um exemplo de que uma denúncia anônima vinda da população resultou numa ação exitosa da Polícia Militar com prisão e apreensão de material contrabandeado. E a gente pede aí à população, no caso de conhecimento de qualquer crime, entre em contato com a Polícia Militar, seja pelo 190 ou seja pelo Disque Denúncia, através do 181. A gente pede aí à população, no caso de conhecimento de qualquer crime, entre em contato com a Polícia Militar,